Final de semana de quatro jogos, é o começo do mata-mata do campeonato catarinense. Agora são oito times lutando pelas duas vagas na final. Mas, nos jogos de ida, tivemos três empates em um a um, que está favorecendo aí os times que vão mandar os jogos de volta, e apenas um time que conseguiu reverter a vantagem, que foi o Figueirense. Estamos chegando aqui no Podcast Sul com análise do primeiro dia, né, dos jogos de ida das quartas e final do Catarinense 2022. Lembrando, se você não está inscrito, se inscreva, participe com a gente, dê o seu like, compartilhe, porque tem muito conteúdo legal para você, ligado com a gente no Podcast Sul. Hoje, segunda-feira, tem o nosso resenha ao vivo, para falar de fase final do Gauchão, fase final do Paranense, tem a fase final do Catarinense, as movimentações do mercado, até porque o Campeonato Brasileiro está chegando. Bom, o Campeonato Catarinense teve dois jogos no sábado e dois jogos no domingo, pelas quartas de final. Nesses quatro jogos, três terminados em empate por um a um. Apenas um time conseguiu reverter a vantagem do manito do jogo de volta, que foi o Figueirense, que jogando no sábado à tarde no estádio Orlando Scarpelli, venceu a equipe do Ercílio Luz pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo Andrew, baixinho, de cabeça, mergulhou aí num belo cruzamento do John Clay, e fez o único gol do jogo, sete minutos do primeiro tempo. Nesse jogo, até tem uma situação interessante, porque o Ercílio Luz teve no segundo tempo a expulsão do atacante Tito. Ele deu uma cabeçada no seu adversário do Figueirense, e acabou sendo expulso. Com isso, até o Ercílio ficou satisfeito com o resultado. O Figueirense não teve tanta força ofensiva, até apenas uma ou duas chances de maior perigo, mas não conseguiu ampliar o placar. É importante o resultado? Sem dúvida, porque o Figueirense joga pelo empate no jogo de volta em Tubarão. Mas, para o Ercílio, o fato de ter aguentado praticamente o segundo tempo inteiro com o jogador a menos, também não pode ser desprezado. Até porque, no catarinense, quem manda o jogo de volta, a melhor campanha joga por dois resultados iguais. Ou seja, o Ercílio joga em Tubarão no domingo, precisando de uma vitória simples para avançar para as semifinais. No jogo de volta, a gente vai falar sobre isso mais para o final de semana, é uma outra característica. Primeiro que a diferença do gramado do Orlando Scarpelli para o gramado do Aníbal Costa é gigante. O gramado do Aníbal Costa é bem mais ruim, é bem pior, né? Bem mais ruim não existe. Bem pior, ele é bem mais irregular, e o Ercílio está bem acostumado a jogar em casa. Mas o Figueirense tem mostrado uma evolução, e uma evolução interessante. Ganhou o Clássico do Havaí, ganhou do Juventus, acabou eliminado da Copa do Brasil para o Cuiabá, time de Série A nos pênaltis, mas vem crescendo. Acho que vai ser um jogo completamente aberto. Bom, os outros jogos, como eu falei, terminaram em empate. Então aí, com vantagem do empate, também nos jogos de volta, para o Camoril, para o Brusque, e também para a equipe do Concórdia. No sábado à noite, o Camboril, jogando em Itajaí, empatou com o Marcílio Dias. Jogo ali que teve muito problema com a arbitragem, viu, gente? O Camboril saiu na frente com o TT, e o Marcílio Dias empatou com o gol de pênalti do Zé Vitor. Houve um lance ali de polêmica, que eu achei que foi pênalti para o Camboril, que não foi assinalado pelo árbitro, que era o Rafael Trassi. Jogo de volta acontece no sábado, em Balneário Camboril, no Estádio das Nações, em Balneário Camboril. Lembrando que, na primeira fase, o Camboril venceu o Marcílio Dias, jogando em Balneário, pelo placar de 2x1. Vamos para os jogos do domingo. Primeiro jogo do domingo, Concórdia e Chapecoense. Ou Chapecoense e Concórdia, o clássico da linguiça, jogando em Chapecó. O Concórdia saiu na frente, fez 1x0. Claro, Chapecoense com muita, mas muita, muita dificuldade de criação de jogo. Um time muito confuso, um time que, enfim, já falei isso aqui no nosso canal, precisa reforçar bastante, praticamente, um time inteiro. Talvez se salva o Thiago Real e o Perotti, para o Brasileiro da Série B. Chapecoense que conseguiu empate com o Thiago Real, mas não foi suficiente para conseguir reverter a vantagem. Tem jogo de volta no final de semana com o Córdo e Chapecoense no Estádio Municipal de Concórdia. E o Galo do Oeste joga pelo empate. E no último jogo, que muitos falavam, eu inclusive que poderia ter a final do campeonato, isso lá no começo, não aconteceu, né? Porque o Havaí se classificou em oitavo lugar e enfrentou ontem o Brusque, jogo de ida na ressacada. O Brusque saiu na frente logo com seis minutos num golaço do Fernandinho. Cruzamento pela direita e o Fernandinho meteu um baita de um voleio, um golaço. Aliás, foi eleito o gol do Fantástico ontem. Depois, no lance polêmico, o Muriqui, na minha opinião, fez falta, acabou empurrando o zagueiro Everton alemão, o juiz mandou seguir e o Copete, com um gol vazio, empatou a partida. Aliás, o jogo teve uma grande curiosidade, pelo menos para mim. Primeira vez que eu vejo um jogo de futebol onde os dois goleiros saem lesionados. Primeiro, o Douglas saiu machucado depois de um choque com o Alexandro e depois, no segundo tempo, o Jordan, goleiro do Brusque, também saiu machucado. Então, os dois times tiveram que usar os seus goleiros reservas. Segundo tempo, com chuva e muito vento em Florianópolis, o jogo não foi muito bom, ficou bem arrastado e terminou num empate. Mesma coisa, jogo de volta no sábado, às quatro e meia tarde, em Brusque, o Brusque joga pelo empate. O Brusque vai ter a volta do Diego Jardel, não vai ter o Ayrton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vai ser uma semana de trabalho e o time do Havaí precisa recuperar ou precisa ganhar um bom padrão de jogo. Mais uma vez, fez o jogo muito confuso, atuou sem um meia, sem um meia de ligação. O Brusque aproveitou esse buraco, mas depois, no segundo tempo, com o campo mais prejudicado, com chuva, o jogo ficou bem feio no segundo tempo. Mas o Brusque jogará em casa à frente à sua torcida no sábado, pelo empate, para avançar para a semifinal. Só um detalhe para a gente lembrar o emparceramento. O vencedor de Brusque e Havaí pega na SEMI o vencedor de Concórdia e Chapecoense. Enquanto que, do outro lado, quem passar de Figueirense e Ercílio enfrenta o vencedor do confronto entre Camboriú e Marcílio Dias. Dos quatro jogos, apenas um vencedor, que foi o Figueirense, que venceu o Ercílio e vai jogar pelo empate no jogo de volta. Final de semana promete. E não é só isso. Vai começar uma maratona, porque no final de semana temos os jogos de volta das quartas de final. na quarta-feira seguinte já tem primeiro jogo da SEMI, depois a segunda SEMI e na outra semana também, em quarta e domingo, tem as finais do campeonato. Vamos ver, está funilando. Vamos ver se os favoritos confirmam ou se teremos alguma surpresa nos jogos de volta. A gente vai continuar falando sobre a semana, sobre as quartas e final do campeonato catarinense aqui no Podcast Sul. Não perca nosso conteúdo. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Tchau, gente. Tenha uma excelente semana.